Olá, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos aqui com a conversão pessoal. Tive a missa de 14 e vou dar pra vocês aqui. Agora daqui a carrear. Tem os veículos, os carros e os motores também. Aliás, teve a missa de hoje. Hoje, dia 28, se comemora o dia 12 de outubro. Vou propor para vocês aí, tá? Se vocês não forem divulgar, não se inscreve. Deixa o like e aí a gente irá no canal. Bora lá! Tchau, tchau. 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 Não está certo? Não está certo? E, bem, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.